Olá, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago-vos um vídeo de perguntas e respostas sobre o tema da amizade. Se vocês gostarem deste tipo de vídeo, já sabem, tem que fazer, fazer um gosto, subscrever ao canal, ativar também o sininho das notificações, que é muito importante. Podem e devem seguir-me no meu Instagram, o meu nome do utilizador é Anabela Pileu, na minha fanpage Maria e no TikTok Anabela280. Agradecer muito à minha amiga Sara Formiga, à Sandra Ferreira e à outra menina, que é DC Lopes, que me enviaram perguntas. Muito obrigada! Estamos já com a primeira perguntinha da minha amiga Sara Formiga. Ela fez-me várias perguntas, entre as quais, qual a melhor memória de amizade que tens? Eu tenho não só uma memória, tenho várias memórias de muitas amizades, diferentes amizades. Posso dizer da minha amiga Teresa do Colégio, que eu conhecia em 1993, no dia 3 de Abril, no retiro em Fátima. Posteriormente, eu fui para o Colégio e a nossa amizade foi sempre crescendo. Fomos sempre muito próximas, apesar de, agora, pela lei da vida, apostarmos a viver em cidades diferentes. Ela está em Santarém, eu estou em Lisboa. Nós estamos mais afastadas, mas sempre unidas. E eu lembro-me muito, quando eu ia para o quarto da Teresa, chateá-la, quando ela estava a estudar alemão, eu queria sempre saber o que é que aquelas palavras significavam. Posteriormente, mais velhas, quando ela continuou a viver no Porto, e eu fui viver para Brada, depois para Lisboa, e quando eu vim para aqui, para Lisboa, eu ia passar o meu aniversário e alguns dias das minhas férias com ela ao Porto, e ela tinha sempre boas surpresas para mim. Eu adorava, adorava, adorava. Eu ia passar férias na casa dos pais dela, em Santarém, a participar na festa lá da aldeia, era muito giro. Entretanto, com a Cris, que é a minha esteticista, né, que me faz a depilação, não do laser, mas nos braços, os braços, os pilas, a minha sobrancelha, a nossa amizade começou em 2013, foi crescendo muito gradualmente, e eu lembro-me que ela era como se fosse a minha confessora, enquanto ela me fazia depilação, eu já ri, eu já chorei por causa do Bono, o Bono era o cãozinho dela, que faleceu, eu lembro-me de um dia passar a hora da depilação toda a chorar por causa do Bono, e quando nós íamos a almoçar, é muito bom, e a Cris é sempre uma amiga que nós podemos contar, porque é uma pessoa muito ouvinte, ouve-nos muito, também é super descontraída, eu gosto muito daquela coisa que ela tem de ser muito descontraída, para ela estar sempre tudo bem, às vezes não está, então ela depois desabafa connosco, dançar a formiga, que foi aqui no meu canal, que eu conheci, depois nós ficámos amigas, eu vou muitas vezes lá acima, ao parque Nudel, porque ela mora lá perto, então é melhor para nós nos encontrarmos, às vezes é sempre um bocado fugida, mas são sempre momentos bons, depois também falo muito com ela no Messenger, em mensagens privadas, com a Sandra Ferreira, também com mensagens privadas, por isso muito obrigada Sandra, e com algumas de vocês, mas estas são as minhas amigas mais chegadas, depois eu tenho com a Lia, eu conheci a Lia, que é a mãe da minha afilhada, que mora na Inglaterra, nós conhecemos-nos no Hotel Barcelona, em 1999, e até hoje, sempre nos demos bem, tivemos afastadas alguns momentos da nossa vida, mas as verdadeiras amigas, estão sempre lá, uma para a outra, depois a minha verinha, que eu conheci, em 2000 e tal, não me lembro muito bem, foi para aí em 2006, ou 2005, não me lembro, a minha amiga da Escola de Condução, também, ela sempre acreditou em mim, eu não acreditava em mim, mas ela sempre acreditou, que eu ia conseguir tirar a minha carta, e eu consegui, isso é muito bom, depois tenho a Fatinha, que é a sobrinha da Titida, que é a senhora que eu tomava conta, tenho o Manel e a Tininha, que também nós ajudámo-nos mutuamente, também conheci através de familiares deles, e que é como se fossem, como se fossem da família, estas são algumas pessoas que, que eu estou a dizer, se não nunca mais sido, a Hilda, minha titi, que eu conheci em 2006, que ainda é a minha colega de trabalho, também, que nós falávamos muito, passávamos horas e horas, a falar da Casa dos Segredos, isso era mais a segunda-feira, pronto, e sem ser só da Casa dos Segredos, que ela fez muitas surpresas, ela deu um dos melhores presentes de anos, que foi o livro do Tânio Carreira, o Dr. Lima, que eu conheci em 1995, também tenho muitas memórias dele, conheci na Faculdade de Teologia, ele ia lá à Copa dos Senhores Padres, às 10 e tal, às terças e às quintas, comer uma frutinha, e nós conversávamos muito, entretanto, deu-me um, o maior pesadelo da minha vida, foi quando eu teve o AVC, foi muito difícil, a Formiga também me ajudou, num dos momentos mais difíceis da minha vida, também disse que ia correr tudo bem, para eu não desistir, que eu ia conseguir tudo o que eu queria, e a amiga que tens mais carinho, e como a conheceste, tenho, não é só uma amiga, são várias amigas, vou referir aqui a minha família, à minha prima Ivone, porque pronto, é uma grande amiga minha, mas é de minha família, vou dizer a Teresa, que eu conheci no Porto, acabei de dizer na pergunta, a Cris, que é a minha esteticista, conheci no gabinete onde ela trabalhava, a Sara Formiga, tu, que eu conheci por aqui, a Sandra Ferreira, também a conheci por aqui, a Hilda, que eu conheci, que é a minha colega, e que eu conheci lá no trabalho, a Cristina, que é uma colega minha, e também minha amiga, que eu conheci em 1999, que é a minha amiga, pronto, que eu conheci no trabalho, lá no Barcelona, a Lia, que eu também conheci no Barcelona, que era a minha colega, a Anabela da Escola de Condição, e a Fatinha, a Anabela eu conheci em 2014, e a Fatinha, foi para aí, eu já a conhecia, já tinha ouvido falar dela, porque a Titi dizia-me, falava-me dela, mas eu pessoalmente conhecia em 2017, mesmo a falar com ela, que eu já tinha visto uma vez na Tereza, que eu conheci no colégio, no Porto, a Sónia, que também conheci no colégio, são tantas pessoas, que eu, desculpem se não estou a dizer todas, carinho, doutor Lima, a amizade para ti, então, a amizade para mim, é uma coisa que não se explica, é quando o teu, tu podes confiar no teu amigo, quando o teu amigo está disponível para ti, quando estás disponível também para o teu amigo, seja a qualquer hora do dia, da noite, tu possas contar com ele, é quando o teu amigo não te deixa chorar, é quando o teu amigo te leva ao colo, e te dá colo, quando tu mais precisas, e nos momentos que mais precisas, é quando não te julgam, por aquilo que tu fazes, isso é uma grande prova de amizade, quando tu não és julgada, o amigo é aquela pessoa, que sabe mais da nossa vida, do que nós próprios, uma amizade não tem preço, não é? É muito giro, depois diz que eu não te faço perguntas, a pergunta é muito giro, gostavas de ter mais amigas, ou estás bem assim? Eu acho que estou bem assim, acho que não, tenho a certeza, estou bem assim, porque mais vale a qualidade, do que a quantidade, do tempo, uma pessoa vai-se apercebendo, que tem mais conhecidos, do que propriamente amigos, a qualidade que valorizas, numa pessoa, para ter uma amizade, confiança, respeito, empatia, bom humor, solidariedade, quando nós temos um amigo, nós damos a nossa ajuda, a esse amigo, e esse amigo, ajuda-nos a nós, pronto, que ele esteja disponível, para mim, assim como, eu estou disponível, para ele, possa contar, sempre comigo, e eu com ele, não é? Isto é a troca, e vice-versa, sempre que nós, precisamos um do outro, porque, um amigo, é mais valioso, do que, outra coisa qualquer, já tivestes, alguma grande zanga, devo ler, como uma amiga, ou amigo, fizeram as pazes, conta a história, então, vou contar, uma muito curta, que foi com a Hilda, com a Titi, ela também é Titi, tenho duas Titi, na minha vida, apesar de uma das Titi, estar no céu, a Hilda foi tirar a carta, mas não me disse nada, então, andavam num segredinho, mas eu, nunca me apercebi, houve um dia, com uma das colegas, eu acho que ela disse mesmo, então, sabes que a Hilda, tiram a carta, e eu, ah, fiquei em choque, fiquei muito magoada, mas ela é minha amiga, não me contou, ah, eu fiquei mesmo chateada com ela, muito magoada com ela, e depois, nós falamos, primeiro, fiquei com a Zangala, não é, mas depois nós falámos, e, ela disse, pois, porque eu queria fazer-te uma surpresa, eu queria aparecer aqui com o carro, a conduzir, e a dizer, olha, Anabela, já tenho a carta, para tu ficares toda contente, por mim, e eu, eu não sei, se a pessoa que me contou, se a amiga que me contou, a colega que me contou, fez propósito, porque ela tinha ciúmes de nós, não sei, mas, pá, não gostei muito, mas pronto, agora, já passaram tantos anos, não é, eu cumpri. Outras, tipo, Zangas, foi com a Lia, e já tivemos, ao longo da nossa história, de amizade, e de amor, várias zangas, tudo por causa dela, primeira foi, fiquei aborrecida com ela, porque eu convidei-a para o meu primeiro casamento, e ela não me deu cavaco, o meu ex-marido foi lá, ao prédio dela, para saber dela, para saber se ela ia ou não ia, porque quem organizou, foi uma pessoa próxima da minha família, e pronto, eu queria saber quantos convidados ia, não é, para a pessoa, também se organizar, há outra coisa, que eu gosto muito, é quando a pessoa, não chega atrasada, quando nós marcamos, algum encontro, não gosto muito, mas pronto, daí já, já estou mais sofre, porque a minha amiga Cris, diz meio dia, e aparece quase a uma, outra exanga, foi, foi para a Inglaterra, disse-me, que me dizia, se chegava bem, se não chegava, passaram-se meses e meses, e ela nunca mais me disse nada, eu fiquei a ver, porque eu não tinha a noção, de quanto tempo é que era, daqui para a Inglaterra, não é, e, ela teve para lá, uns precalços, e eu disse, quando ela finalmente me ligou, disse, não sabes o que é, um telefone, um telemóvel, e ela, ai, desculpa, e não sei o que, mas pronto, mas ainda não nos zanámos muito, mas é claro, fiquei preocupada, eu fui no dia seguinte, ao aeroporto, saber se o avião, tinha chegado à Inglaterra, e disseram que sim, na noite anterior, tinha visto, as notícias, se havia, algum avião, que teria caído, depois, também, houve outras, outras duas situações, também, que eu fiquei um bocado, magoada, mas foram causadas, por outra pessoa, que tinha, ciúmes de mim, e dela, uma amizade, é verdadeira, podem fazer, o que fizerem, que não vou acabar, com esses laços, Sandrinha, Sandra Ferreira, a amizade entre homem, e mulher, existe? Sim, eu acho que pode existir, acho que não, tenho a certeza que existe, desde que haja respeito, está tudo bem, S. Lopes, obrigada querida, por me mandar uma pergunta, perguntou, o que valorizas mais, numa amizade, beijos, beijinhos, e eu já respondi, ao longo do vídeo, mas, muito obrigada, na mesma, muito, muito, que vocês tenham gostado, um grande beijinho, gosto muito de vocês todos, enquanto nós vemos, no próximo vídeo, tchau, continuem a protegerem-se, tchau, 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 Obrigado.